Café Espiritual MCV Essa palavra é o chamado do Senhor direcionado a Jeremias Talvez hoje eu e você estejamos na posição de Jeremias O Senhor quer te chamar e te convidar a estar participando da obra do Senhor Mas talvez da mesma forma que Jeremias disse ao Senhor Senhor, eu não sei falar pois ainda sou criança O Senhor respondeu a Jeremias dizendo a ele Que era somente para ele abrir a boca Porque a palavra quem iria falar era o próprio Senhor Talvez eu e você esteja com medo de fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer Por conta do que as pessoas vão falar Mas quando Deus nos chama, ele se responsabiliza por tudo aquilo que vai acontecer Se nós estivermos na posição em busca de santidade, oração, jejum, nos dedicando a obra do Senhor O Senhor, com certeza, ele vai nos direcionar e ele vai testificar as nossas atitudes Porque nós estamos fazendo tudo de acordo com a vontade do Senhor O que nós precisamos hoje é aceitar o chamado que o Senhor nos designou Para que possamos crescer em estatura em graça e povoar a igreja Nós precisamos estar enraizados em Jesus Precisamos buscar intimidade com Deus Seja na palavra, seja na oração, seja no jejum e até mesmo no louvor Intimidade com Deus não é para todo mundo Intimidade é para aqueles que querem realmente estar perto do Senhor E viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas E que no dia de hoje você possa entender o seu chamado E falar para o Senhor Jesus, eis-me aqui e realmente envia-me a mim Para que eu possa fazer a Tua vontade E alcançar aquelas vidas que ainda não foram alcançadas Que a Tua graça repousa sobre mim e sobre a minha casa Para que eu possa ser exemplo do que o Senhor tem para as nossas vidas E que através da minha vida Pessoas possam ser salvas e alcançadas Impactadas pelo Espírito Santo Vamos orar? Feche os seus olhos Coloque a mão no seu coração E diga comigo Deus, eu estou aqui, Jesus Me colocando diante da Tua presença Para te pedir que o Senhor faça arder em mim o Teu chamado Que eu possa entender a Tua voz que é mansa e suave E compreender os Teus planos Que eu não venha, Senhor, falar o que eu quero Mas que eu venha transmitir o que o Senhor tem Para ser falado e revelado para as pessoas que necessitam da Tua palavra Que eu seja luz em meio à escuridão Que eu seja o sal em meio àquilo que não tem sabor Senhor, que as pessoas possam ver através de mim a Tua glória E que elas venham, Senhor, aceitar também o chamado delas Pai, nos direciona para que nós possamos fazer a Tua vontade E ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser Em nome de Jesus, amém